Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui eu te ajudo a conquistar a sua estabilidade com a advocacia extrajudicial, atuando com propriedade intelectual, tanto no mundo físico quanto no metaverso. Eu sou o Causa Neto, advogado especializado em propriedade intelectual e direito digital. E hoje eu vou explicar para vocês o que é o metaverso. O que é o metaverso? O que é esse metaverso que está chegando para mudar um pouco a vida da gente? Então vamos entender como isso tudo surge. Como sempre, a evolução tecnológica vem da ficção. Eu, embora advogado, sempre fui entusiasta de tecnologia. Quando eu vou conversar com o pessoal de TI, eu falo, eu sou advogado, mas eu comecei com o TK90X ligado na televisão, já programando. E eu era assinante, minha mãe não sei se está online assistindo, mas eu era assinante da revista Input. A gente lia a programação numa revista impressa para o terror que isso possa aparecer para os nossos jovens aí que estão acompanhando. Então, assim, entusiasta de tecnologia. E como é que a tecnologia surge? Ela surge normalmente na ficção. Então, assim, na década de 90, 1991, com o livro Neuromancer, do William Gibson, que foi o livro que acabou inspirando a trilogia do Matrix, se surge primeira vez a ideia na ficção de um ambiente virtual em que as pessoas interagem. Em 1992, sai o livro Snow Crash, que está ficando famoso agora por causa do metaverso, do Neil Stephenson, que ele traz a primeira vez a expressão metaverso. E vamos entender, então, o que é esse metaverso. Com a evolução tecnológica, com a transformação digital, o que acabou acontecendo? Para quem vem das gerações mais antigas, como diz a ministra Nancy Andrigue, os imigrantes digitais, que é a minha geração, a gente vem de uma situação que você ia no banco e o caixa via o saldo numa ficha anotada à mão. Isso tudo começa a mudar. A internet nasce lá atrás como Arpanet, que era uma ferramenta militar. Qual era a ideia da internet lá no começo? Isso é importante para a gente entender o que está acontecendo agora. A ideia da internet foi criada como uma ferramenta militar nos Estados Unidos para descentralizar as informações nos quartéis, para que, se um quartel fosse atacado, as informações daquele quartel também estivessem armazenadas ou pudessem ser acessadas nos outros quartéis. Era a ideia da Arpanet. Então, a internet que a gente tem hoje não nasceu com uma proposta educacional, comercial, de interação social, de rede social, não. Ela nasceu como uma ferramenta militar que tinha uma ideia inicial de descentralizar informações. Depois ela foi estendida para as bibliotecas americanas e chegou a ser, lá na década de 90, o que a gente conhece como internet, entrando já num setor mais comercial, que as empresas já tinham representatividade através dos sites, através de interações um pouco melhores. E depois vem até o e-commerce que a gente tem hoje. Então, a gente passou por uma transformação digital. Uma evolução tecnológica a ponto de hoje, a gente pode até dizer que a gente já está no metaverso. Por que não? Porque se a gente parar para pensar, quem é da minha geração lembra muito bem que a gente tinha ali, estantes no quarto, na sala de casa, repleta de livros, de discos, de fitas cassete. A gente ouvia música. No carro, a gente andava com os pacotes de fita cassete, com as nossas músicas preferidas, que a gente esperava tocar no rádio para gravar. Isso já era uma parte da evolução tecnológica. E aí a gente parte para hoje, para aplicativos como Spotify, como o Deezer, entre outros, que você tem ali um hall de músicas que já são virtuais. Então, assim, cadê os meus discos? Os meus discos não existem mais. Cadê os meus livros? Fisicamente, eles não existem mais. Eles já estão no ambiente virtual. Então, assim, muito da nossa vida já está dentro do ambiente virtual. Vamos ser mais drásticos? Cadê a nossa ficha médica, o nosso prontuário médico? Ele já está dentro de um sistema. Ele também é virtual. E dinheiro? Quem é que tem dinheiro em espécie? Não temos. O nosso dinheiro já é um ativo virtual operacionalizado pelos nossos bancos. Então, de certa forma, todos nós já temos muito da vida dentro do metaverso, dentro do ambiente virtual. Mas vamos entender como é que a gente chega nesse momento de hoje. Todos vocês lembram muito bem, há dois anos atrás, um pouco mais, nós fomos todos acometidos por uma pandemia. Essa pandemia do Covid-19, ela forçou que todos nós ficássemos dentro de casa. Então, do dia para a noite, as crianças começaram a ter aulas virtuais. Nós começamos a trabalhar virtualmente, cada um de dentro da sua casa. Esses aplicativos como o Microsoft Teams, como o... Todos esses aplicativos de vídeo, eles acabaram se popularizando muito. As pessoas tiveram que inventar, ou descobrir, ou criar formas de interagir, porque a gente não podia sair de casa. Então, assim, do dia para a noite, os professores tiveram que aprender a dar aula para uma câmera, de uma forma que o aluno realmente prestasse atenção e tivesse ali uma evolução no seu aprendizado. A gente, como profissional, teve que conseguir uma forma de interagir com a equipe, de interagir com o cliente para conseguir trabalhar. De repente, a gente já estava fazendo festinhas de aniversário através de aplicativos de vídeo, reunindo a família virtualmente, por conta da pandemia. De repente, a gente já estava comprando os nossos almoços, os nossos alimentos, também virtualmente. De repente, a gente já estava assistindo lives e shows virtualmente. Muitas bandas estavam tocando cada um da sua casa através de um aplicativo e tudo virtualmente. Então, de repente, a gente teve toda essa mudança de realidade passando a ter que conviver através do virtual. Então, o virtual trouxe para a gente uma necessidade de aprender a lidar com isso. Pessoas um pouco mais velhas, como, por exemplo, os meus pais, que tinham uma grande resistência em usar o serviço bancário através da internet, até por conta dos inúmeros fraudes e golpes, etc. Hoje, eles operam naturalmente através dos aplicativos. O meu pai, hoje, é um usuário do Airbnb. Ele loca imóvel através do Airbnb. Então, a gente foi levado, teve um catalisador, a pandemia foi um catalisador para levar a gente para dentro do ambiente virtual. Então, hoje, sinceramente, se você for pegar, muito da sua vida está no ambiente virtual. Você conversa com seus amigos, você conversa com a sua família através de aplicativo de mensagem que já está no ambiente virtual. Você compartilha a sua vida com seus amigos através de redes sociais. Na pandemia, depois que a gente começou a aprender a trabalhar já virtualmente, todo mundo começou a fazer curso. Vamos fazer curso através dos ambientes virtuais. Eu, pessoalmente, com o meu amigo Franco, aqui, meu grande apoiador nesse novo projeto, nós criamos um congresso internacional de direito digital que a gente conseguiu a participação de advogados de 17 países diferentes. E tudo isso só fez sentido ser virtual porque a gente já estava num momento que existia um catalisador chamado pandemia que validava as experiências virtuais. Porque até então você falava num congresso virtual, as pessoas davam risada. Como toda evolução tecnológica, as pessoas têm uma resistência em aceitar o que é aquilo e se realmente aquilo vai pegar. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho, bem geral, de proteção de dados, muita gente diz, ah, mas a LGTB vai pegar. Não, a LGTB já pegou, já está em vigência, já está sendo cobrada. Então, quando a gente diz, mas será que o metaverso vai vingar? Eu não tenho dúvidas disso. Até a gente vai conversar hoje aqui, vou mostrar para vocês o porquê que eu não tenho dúvidas disso. Eu coloquei aqui embaixo para vocês um conceito do que é metaverso. Até dar uma dica para o pessoal que está assistindo pelo Instagram, depois entra no canal do YouTube, lá vocês vão ver também com as notícias que eu vou colocando, com as informações que eu vou colocando aqui no aplicativo que transmite através do YouTube. Mas vamos lá. Então, o que é a ideia do metaverso? A gente foi parar lá no ambiente virtual, forçado pela pandemia. Então, de repente, como eu disse, aulas através do metaverso, cursos através do metaverso, reuniões de trabalho... Desculpa, desculpa. A gente, de repente, foi parar lá no ambiente virtual, aulas através de aplicativos de imagem, de vídeo, reuniões através de aplicativos de vídeo, festas de aniversário familiar através de aplicativos de vídeo, reuniões familiares, tudo acontecendo por vídeo. A gente assistia shows aos finais de semana. Não sei se a maioria aqui, acho que lembra até de uma apresentação do Alok, que foi grandiosa, através dos streamings, dos aplicativos. E a gente acabou... Os nossos filmes hoje, voltando também, estão dentro do ambiente virtual. As pessoas hoje não têm mais aquela gama de fitas de vídeo pela sala. Até essa história das fitas de vídeo é muito interessante, que é uma evolução tão rápida. A gente, por mais de 10 anos, uns 15 anos talvez, a gente tinha fitas de vídeo, locadoras de vídeo. De repente, isso vira DVD, que durou, sei lá, uns 7, 8 anos. De repente, isso vira o Blu-ray, que durou talvez um ano. E, de repente, você vai parar no streaming e você não tem mais mídia física nenhuma. Isso é a transformação digital. Isso valida. Isso faz com que eu acredite na ideia do metaverso. Mas vamos lá.